Mola maluca! Spinner! O último pop-it na terra! Esse é um museu anti-estresse! E esse é um caçador de recompensas! É meu! Isso é pra mim? Obrigada! Mãe! Olha o que eu encontrei! Não! É um pop-it! Ninguém pode saber que está aqui! Esse brinquedo é ilegal! Eu vou te mostrar porquê! Últimas notícias! Há uma epidemia global de pop-its! As pessoas em todos os lugares estão perdendo o interesse em atividades diárias em favor de brincar com seus pop-its! Até eu estou brincando com um! Quem se importa com mais alguma coisa? E é por isso que os pop-its se tornaram ilegais! Hora do teste! Mãos em seus telefones! Sara! O que é isso? Apenas um aliviador de estresse! Você pode pegar meu telefone! O pop-it faz uma ótima folha de cola! O professor nem notou! Vamos todos atirar papel no professor! No 3! Apontar... Fogo! Esses alunos são tão rudes! Todos vocês estão de detenção! Ah não! Criamos um monstro! Aqui! Tome um pop-it! Ah! Tão calmo! Vamos continuar! Eu amo pop-it! Sorria! Isso é pro anuário! Ótimo! Próximo! Quero uma foto com meu novo amigo! Uau! Isso é tão incomum! É isso! Eu posso ir? Ótimas fotos! Obrigada! Aqui está o anuário! Onde eu estou? É só meu pop-it! Eu consigo! Passe pra mim! Ops! Eu não queria jogá-la tão longe! Hum? Vamos passar o pop-it! Uau! Um pop-it! Agora você vai, Britney! Britney! Vamos lá! Onde o professor guarda os nossos trabalhos? Preciso mudar minha nota do teste! Sarah? O que você está? Ah! Um pop-it! Uau! Professor? O pop-it pegou ele! Eu posso mudar minha nota agora! Ele nem vai notar! Isso é meu! Tchau, professor! O que acabou de acontecer? Rapazes! Uau! Sarah! Ei! Pop-it! Ele é a maior garota pop-it da faculdade! Pessoal! Posso me juntar a vocês? Não! Hum? Tudo bem! Eu tenho algo melhor pra fazer de qualquer jeito! Uau! O que é aquilo? Podemos tentar? Legal! Meu pop-it favorito! Você fica com o melhor lugar! Eu vou dormir no chão! Minha garotinha! Doces sonhos! Olá, pop-it! Eu preciso fazer a unha! Hum? Pode deixar! Uau! Eu adorei! Obrigada! Hora do trabalho! Finalmente estou na trilha! Pare! Ter unhas assim é um crime! Sente-se! Sente-se! Meu pop-it! Ufa! Quase esqueci! Meu pop-it! Jennifer! Você se atrasou pro trabalho de novo? Eu poderia demiti-la! O que é isso? É um pop-it, senhor! Posso tentar? Eu não sei! Eu vou trocar o seu pop-it pelo meu trabalho! Hum? Ok! Feito! Ah! Meu pop-it! Eu vou levar isso! Eu sou a chefe agora! E você está demitido! Chefe! Você sabe que dia é, né? Ah! Sim! Dia de pagamento! Não! Não é disso que precisamos! Queremos o seu pop-it! Apresse-se! É a minha vez! Ah! Eu amo o pop-it! Apresse-se! Eu sou o próximo! Hora de ir pra casa! Segure o elevador! Ah! Posso ter o seu pop-it por alguns minutos? Por favor! Não! Tudo bem! O elevador é praticamente um pop-it também! Pare! Pare! Tá! Pegue o pop-it! Deixe o elevador em paz! Espere, gracinha! Passe sua bolsa! Uh! Um pop-it! É meu! Eu vi primeiro! Devolva! É meu! Ok! Eu estou indo! Boa noite! Com licença! Vocês já viram esse pop-it? Foi por ali! Querida! Estou em casa! O que está acontecendo aqui? Mãe! Onde está meu pop-it? Eu não posso encontrá-lo em lugar nenhum! Opa! Opa! Eu peguei! É meu! Por que você não me pediu primeiro? Licença! Ah! Saia daqui, ladrão! Moças! Parem! Não brinquem! Posso ficar com o pop-it? Há um mapa do tesouro aqui! Espere por nós! Agora, pra que lado? Esquerda! Pare! Ele está aqui! Vamos cavar! Cava com cuidado, Sarah! Não machuque o tesouro! Uau! Vamos ver o que tem aí! É um estoque inteiro de pop-it! Pop-it de graça! Pop-its pra todos! Ah! Eu quero um pop-it! Ah, não! A febre pop-it está começando de novo! Rápido! Rápido! Eu ordeno que todos os pop-its sejam destruídos! Gostou do nosso novo vídeo? Então comente abaixo e conte-nos sobre o seu pop-it favorito! E galera, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam nenhum vídeo hilário do Uau! Rápido! 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 Rápido!